Uma criança teve complicações durante um culto e chegou a ir a óbito. O pastor, cheio de fé, resolveu fazer uma oração para a criança ressuscitar. Hum, você acha que deu bom ou não? Fica até o final que nós vamos mostrar o vídeo do exato momento. E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal? Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. De antemão, eu já peço vocês para seguirem, se inscreverem no meu canal secundário. Primeiro link na descrição, porque o canal foi extinto pelo YouTube. E precisamos aqui de um canal secundário, beleza? Vamos direto para o assunto, porque esse assunto é muito interessante, é muito intrigante e também muito ousado. Todo mundo conhece o Janeiro Profético, quase todo mundo conhece, que acontece nas adebras de todo o Brasil. Na adebras do pastor Jacques Balbino, ocorreu essa situação muito desagradável, digamos assim. O culto estava rolando normal, de boa, tranquilo, quando, de repente, uma criança começou a ter complicações, convulsões, e chegou ao óbito. Houve aquele desespero, aquela correria, aquele rebuceteio ali no meio do culto, e os pais da criança, quem estava ali, os responsáveis, na hora do culto, levaram a criança até o altar do Jacques Balbino, quando ele decidiu fazer uma oração e reavivar, né? Ressuscitar a menina no poder da oração. E o resultado nós vamos ver agora, o que aconteceu. Quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei assim, vou levar para a galera, vou mostrar a eles, para aí eles darem a opinião, então eu quero que você deixe sua opinião, se isso, na visão de vocês, foi verdadeiro, se foi fake, se foi montado. Eu, na minha opinião, se fosse algo fake, ou se foi fake, foi muito bem montado, tá? Porque não parece ser fake. Então, vamos lá para o canal do Cristão Também Pensa. Pronto. Deixa eu abrir aqui a janelinha. Estamos aqui no canal do Cristão Também Pensa, que fez essa ótima matéria. Então, você que não é inscrito no canal Cristão Também Pensa, se inscreve no canal deles aí, ativa o sininho para vocês não perderem os conteúdos aí, que é um ótimo canal, que traz comentários e também muitas informações do meu gosto. Então, vamos ver esse vídeo aqui, tá? Está ali, já dá para ver na capa, a criança ali no altar, aquele desespero. E vamos ver o que aconteceu. Você acha que o pastor passou vergonha, ou você acha que Deus honrou a fé do pastor Jacques Balbino? Vamos ver. Uma criança chegou a falecer no janeiro profético da Adebras Alagoas, no bairro do Jacintinho, sede histórica da igreja. A Adebras Alagoas é presidida pelo pastor Jacques Balbino e Cláudia Balbino. No meio da pregação, uma diaconisa levou a criança correndo ao altar da igreja para os braços do pastor local, Isaac Souza. Ela estava convulsionando e chegou a infartar nos braços do pastor. A igreja começou a orar para que Deus fizesse um milagre e a criança voltou à vida. Olha o momento, da correria. Olha o momento, da correria. O poder da adoração, vai, o poder da adoração. É muito desesperado. Essa é muita canção, tá? Nossa, a gente que tem filhos, pode melhorar. Agora, vai, agora. Jovem a oração. Jovem a oração. Agora, são as crianças que o pastor sentiu e parou, e depois começou a... Hoje, o pai dessa criança entrou aqui desesperado. Eu não sou culto, mas eles vão voltar para agradecer o milagre da vida que saiu com o Senhor hoje. O pastor Isaac Souza, após o culto, gravou um vídeo emocionado contando como tudo aconteceu. Então, vamos corrigir aqui a informação? Não foi na igreja sede do pastor Jacques Balbirro, tá? Foi numa congregação da Debras Alagoas, a qual o pastor que orou, o pastor Isaac Souza, que é o dirigente da igreja local. Só para corrigir a informação. Porque no início eu falei que seria na igreja do Jacques Balbirro. Então, para dar os devidos créditos ao pastor, porque um negócio desse grandioso que aconteceu, esse milagre que aconteceu, tem que ficar marcado o nome do pastor que fez a oração. Não que fez o milagre. Quem fez o milagre foi Jesus Cristo. Mas através da fé, da oração do pastor e também das pessoas, né? Do pai e das pessoas que estavam em volta ali. Desceu e disse que um médico testificou o milagre. Nós estávamos no culto e, de repente, na hora da mensagem, entra uma mãe, desesperada, estava no culto, inclusive a mãe estava no culto, desculpe, não entrou, estava no culto. E a irmã, a diaconisa pegou a criança e saiu correndo na direção do altar. E quando chegou lá, me entregou a criança no colo. Quando eu peguei a criança, ela estava convulsionando e eu comecei a orar pela criança. E quando eu estava orando pela criança, ela veio a óbito. Ela morreu. E aí, na mesma hora, eu comecei a ficar preocupado, porque se aquela criança falecesse ali no altar, o que eu diria do meu ministério? O que eu diria do altar da casa de Deus? Eu sei que a Deus pertence tudo, mas seria frustrante para o meu ministério, para a casa do Senhor, para nós que estamos em um trabalho tão poderoso como o janeiro profético. Eu comecei a orar e dizer, Senhor, aqui é o ponto de partida do meu ministério. Ou ele para ou continua. Aqui está o ponto de equilíbrio do meu ministério. Eu preciso que o Senhor se manifeste agora nesse altar e no meu ministério, Senhor. Volta, torna a dar a vida a essa criança. E na mesma hora que eu orei, a criança voltou à vida. E o coração dela começou a voltar a bater novamente. É a mão de Deus. Sou eu. Não, é a mão de Deus. Deus é muito bom para conosco. Ou eu poderia agora estar frustrado, decepcionado, do caos. Mas Jesus foi bom conosco. E o irmão que levou a criança no nosso altar voltou em poucos minutos e disse, pastor, o médico disse que a criança chegou lá ainda com 40 graus de febre. E ele disse que não sabe como a criança resistiu, porque ela teve um infarte, ela morreu, a criança infartou. E voltou à vida novamente. E ele não sabe como que ela ainda estava viva novamente com 40 graus de febre. É a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. E ele disse, pastor, quando eu saí do hospital, a criança já estava bem, voltando para casa. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, pelo que ele tem feito. No dia seguinte, um obreiro da igreja encontrou a criança que faleceu com outras crianças brincando no caminho. É isso aí que Deus faz. A gente estava aqui com a criança ontem, que veio a obra, que ontem aqui no Ministério da Débora já sentiu. E Deus trouxe a vida. Essa menina ontem morreu, ontem, lá no colo do nosso pastor Isaac, no altar do Senhor. No meio da mensagem, entraram o pai dela passando mal, com essa criança passando mal. E o Senhor trouxe a vida dessa criança. E hoje nós viemos aqui ver esse milagre de perto. A família está viva, amor. Hoje a gente testemunha com o pai e com a mãe, mas hoje eles não podem. Mas eles nem falaram que vão lá pessoalmente testemunhar na igreja. O que me chama a atenção é que Deus ainda continua o mesmo. O sistema quebra, os homens se corrompem, mas Deus ainda é mesmo. Está aqui, prova viva, a criança está viva. Você que viu o vídeo, você vai ver o que Deus foi lá. Ali está a criança, com vida perfeita. E o nome do Senhor vai glorificado. Amém? A publicação do milagre está repercutindo na internet e muitas pessoas que estavam presentes comentando. Muito bom, muito bom. Vocês ficam falando aí, ah, não fala de coisa boa, não fala do que Deus faz. Quando é algo verdadeiro, está aí. Claro que eu vou postar, é claro que eu vou publicar. Porque é do meu interesse. Quando é Deus que faz, agora quando é picaretagem, quando é algo montado, quando é fake, esquece. Mas está aí. Olha só, agora, temos que ser francos aqui. O pastor ali foi ousado, teve fé, porque se a menina morre ali naquele altar, meu amigo, o caldo iria entornar. E ele falou certo. Ou ali o ministério dele ia parar ou continuar. Porque se ela morre, o negócio ia ficar feio. E aí ele teria que ter uma estrutura para aguentar. Assim, eu não sou tão a favor, quando a pessoa passar mal na igreja, ficar ali gente ali orando, intercedendo. Leva para o hospital. Porque às vezes a oração ali não vai surtir efeito. Tem que levar para o hospital. Ali não foi o caso. Ali foi uma exceção. Então, assim, quando é para fazer exceção, quando ocorrer uma exceção, ocorre naturalmente. A diaconícia já levou direto lá para o púlpito lá e tal, já fez oração e tal. E Deus fez um milagre. Ressuscitou e a menina chegou com febre no hospital, 40 graus. E o médico testificou que, de fato, não sabia como a menina resistiu. Agora, teve outros casos que a pessoa passou mal na igreja, caiu, deu um infarto lá. O pessoal ficou inventando de orar e orar, orar. E a pessoa morreu. E se tivesse levado para o hospital, poderia ter sobrevivido. São casos e casos. Mas o pastor foi firme. Ele teve fé. E é isso que acontece. Quando você tem fé, Deus reage a essa fé desse jeito aí. Então, é um milagre muito bom. Vou ficando por aqui. Deixa aí a sua opinião. O que você acha desse caso. Muita gente fala, ah, Deus mudou. Não. Ele continua o mesmo. Mas, algumas ações do homem que mudou. Beleza, vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Vamos com fé. E fiquem crentes. Valeu. E aí E aí Obrigado.